Amigos são poucos e escassos ao longo da vida e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional por que é melhor ser ético e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes, só pessoas éticas tem amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, discurso da servidão voluntária, uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia, uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos, pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboissy. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Eu acrescentaria, os maus têm medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda. A pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Digam, eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer, é, nossa, está meio exibido, não é? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim. Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Aristóteles diz uma coisa, sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areteia, esse compromisso em grego com a verdade, elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas. Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito. Tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família. Por exemplo, ética. Por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, grande personagem da história em quadrinhos do Quíneo na Argentina, eu tenho que dizer, basta tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir, nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês, a perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes, tamanha quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Outra questão importante, é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo que acontece, acontece passando por mim. Eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino, mas são questões fundamentais, deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E aí Aristóteles nos diz uma frase, os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos, se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescreve. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico mata. Aí o conselho, não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento. É a sua vocação. É o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país e para o qual eu sou muito otimista. O que é isso? Em primeiro lugar, o problema central deste país. A confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém. Quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos, mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa. Eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa. É um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público porque o público me obriga de muitas formas. houve um ministro do trabalho numa era que a gente achava a mais corrupta da história logo após a ditadura. Um presidente estava sofrendo impeachment. Os jovens nem vão saber. A gente achava que nunca tinha visto tanta podridão no Brasil naquela época. Saudade daquele tempo que um Fiat era o ponto da corrupção. houve um ministro do trabalho que levou a cadela, de fato, a própria cachorra para o veterinário em carro do ministério. Descoberto, ele deu a frase exemplar que cachorro também era gente. O ministro achava que a nossa crítica era ao tratamento dado ao cachorro. Não era. Podia ter sido levada ou não levada. O problema não era o cachorro, a cadela. O problema era o carro público. Podia ser a esposa ficando no mesmo campo. Ou seja, podia ser a mãe. Podia ser qualquer outra pessoa. Mas o ministro não pensava nisso. Como um administrador do Rio de Janeiro usava o helicóptero público para levar a babá e o cachorro para a praia. Este não é o problema. Babá também é gente. Certamente mais gente do que esse governador. O problema é o público sendo utilizado para o privado. carro público levando filhos para a escola. Essa confusão no Brasil é muito difícil. Alguns governantes foram acusados de levar objetos do palácio. Eu não acho nem que seja de fato roubo. É que eles já não sabem mais a diferença entre o que é deles e o que é do Estado. Parece separação de casal. Isso eu comprei em 1976. Você não lembra? Parece que não há mais essa distinção entre público e privado. E outra tradição brasileira que é terrível. Especialmente para quem tem cargo no Brasil. A interpretação da norma. O brasileiro tem uma dificuldade estrutural com a norma. Ele interpreta. Ah, eu achei que era para fazer isso, mas hoje estava chovendo. Mas veja, não tinha uma cláusula de umidade do ar para isso. Não, eu não vim para a reunião porque hoje é véspera de feriado. Eu achei que nas vésperas de feriado é muito difícil. O brasileiro acha muito. Às vezes a gente tem que dizer aqui é um campo que você não precisa achar, só executar. E aqui é um campo que você pode achar. Interpretação da norma é uma característica nossa, muito forte no Brasil. Ela é um pouco da nossa alegria e um pouco do nosso terror. Provavelmente nunca haverá fascismo no Brasil. Porque fascismo pressupõe colocar as pessoas em fila para saudar um Führer. Fazer uma fila no Brasil é um sacrifício. Um ia faltar, outro ia perder, uma mãe ia estar doente. Ia ter muito buraco na propaganda fascista. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que têm não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida, trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou o preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. Perspectiva é fundamental porque perspectiva me dá uma dimensão do ponto onde eu estou em relação aos outros pontos. Perspectiva é um estudo matemático e artístico para mostrar a distância entre os pontos. Perspectiva é aquilo que diz que a cada etapa eu tenho que ver de acordo com uma evolução, uma transformação, como a metamorfose da borboleta. Então vamos dar um pouco de perspectiva quando nós achamos que não há mais nada a fazer. Este é o risco. Precisamos resgatar valores. Precisamos resgatar valores que valham a pena acreditar. Precisamos resgatar valor do trabalho. Precisamos resgatar os valores das pessoas que amamos. Precisamos resgatar os valores desta vida produtiva que vale a pena. Eu tenho um projeto de vida pessoal, familiar, profissional e também engajado nas minhas organizações de classes. Estes projetos continuam. O Estado atrapalha ou não e deve ser muito influenciado por nós. Mas perspectiva, ponto de onde eu estou falando. De novo do micro ao macro. E aí eu volto a uma ideia. O ponto mais difícil para dizer para nós brasileiros não existe Estado corrupto baseado numa nação não corrupta. Não existe governo claro e sem corrupção baseado numa nação corrupta. Em todos os lugares onde há Estado corrupto há uma alimentação entre família, empresas, trânsito e escolas. Eu ouço as críticas ao Estado e quase todas são justas. Eu dou aula há 33 anos. Há 33 anos que eu recebo atestados médicos falsos de pais. Há 33 anos que eu recebo estelionato de pais. Que é talvez o pior exemplo que uma criança pode receber na vida. O pai estelionatário com um atestado médico falso. Há 33 anos que eu pego alunos colando. Há 33 anos que eu vejo pessoas fazendo coisas erradas e vejo um trânsito difícil. Eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico eu reciclo lixo na minha casa. Se eu quero um mundo sem preconceito eu não permito que piadas preconceituosas sejam contadas na minha casa. Se eu quero um mundo ético a minha casa, a minha associação e a minha empresa serão éticos. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. E sempre que eu tomo uma decisão ética eu garanto a liberdade. Porque a pessoa sem ética vai ficando enredada. Ela vai perdendo a liberdade. A ideia de você se aperfeiçoar é você refletir sobre essas ações permanentemente. Para sempre. Inclusive. A internet está fazendo ainda uma diluição maior da responsabilidade diante das coisas. A capacidade de agressão das pessoas na internet está muito grande. e o debate ele é sempre essencial. Como eu disse durante a palestra a falência do debate tem como consequência extrema o caso da Síria. Por isso que eu temo quando alguém está falando e outra pessoa não quer escutar. Eu temo isso. porque há muitas maneiras de protesto político mas elas passam por ouvir e responder. Alguém que fotografa um almoxarifado no qual trabalha e reclama em primeiro lugar transmite a sensação de quebra de confiança da empresa mas transmite a sensação de que ele não tem nada a ver com aquilo. Que ele é uma peça num sistema bem se eu trabalho numa empresa tudo aquilo tem a ver comigo. Tudo passa por mim. Internet opiniões de internet de redes sociais sobre políticas sobre outras questões são um campo minado para as pessoas começarem a expressar seus preconceitos. Então voltando ao tema que eu trabalhei vocês não foram formados como eu não fui formado vocês não foram formados por uma escola sem preconceitos eu fui formado numa escola com preconceitos eu fui formado numa escola homofóbica misógina que falava mal da capacidade feminina que duvidava da capacidade de pessoas oriundas de determinadas partes do país. Eu fui formado nisso e cabe a mim reagir a esse tipo de imbecilidade e refletir hoje como adulto que valores são esses e porque que eu não quero seguir esses valores então expressar esses valores nas redes sociais é muito perigoso todo mundo deve ter muito mais cuidado nas redes sociais especialmente quem é profissional especialmente quem exerce uma profissão você não gosta de determinado gênero não gosta de determinado tom de melanina não gosta de determinada área do Brasil guarde no fundo do seu coração preconceituoso é mais prudente profissionalmente e eticamente e comece a ler e se informar mais dos problemas como diz o Saramago eu não quero que todo mundo se ame porque isso é impossível quero que no máximo se respeite já é bastante já é bastante então esta é uma questão como uma atriz do Rio de Janeiro disse a pouco eu não sou obrigada a gostar de gente gorda claro que não é isso fala de uma série de traumas a resolver com o seu psicólogo porém eu sou obrigado a não expressar esse tipo de questão eu sou obrigado a não dizer ao mundo que eu tenho um modelo e que o mundo deve se adaptar a este modelo eu não devo expor assim a minha dor ao mundo todo preconceito expõe uma dor e um medo todo agressor é alguém que tem medo profundo de alguma coisa todo choque com isso é um choque de eu tentar superar a minha dor a virtude pode se transformar num defeito quando por exemplo eu passo a me orgulhar de que sou um marido honesto e fiel e a esposa passa a se orgulhar que é honesta e fiel e passa a criticar aquelas que não são honestas e fiéis a pessoa transformou uma virtude num ponto de vaidade eu ao fazer um café filosófico citei a história de Santo Antão porque a virtude pode se transformar num defeito a pessoa que transforma a virtude na sua meta e não no meio para atingir a felicidade que é a expressão de Aristóteles a ética é um meio para atingir a eu daimonia a felicidade grega eu bom bem é a pessoa que começou a perder o objetivo é a pessoa que começou a perder o limite tudo tem que ser prudentemente pensado a diferença entre remédio e veneno é a dose enterrado lá no cemitério do Perlachese doutor Haneman tem essa frase como coisa ou seja tudo se transforma no seu oposto se eu não tenho a medida eu aprendi valores valores que vem de uma cultura de imigrantes acordar cedo trabalhar cuidar um pouco do espaço do outro não era um fruto de uma reflexão e nem de uma convicção à medida que eu fui envelhecendo eu fui percebendo que alguns desses valores eram de fato valores outros eram apenas obsessão então a racionalidade vai transformando aqueles valores obtidos por osmose em valores obtidos agora por reflexão e eu incorporei vários destes valores mas de novo eu não sou um poço de ética eu permanentemente preciso corrigir questões quando eu dou um curso de capacitação para professores a primeira coisa que eu falo para eles é uma lista das coisas erradas que eu já fiz como professor para que eles entendam que não está ali um ser iluminado falando mas alguém que hoje erra menos porque eu já errei muito que este é o bom eu tenho um lema na minha vida não tropeçar duas vezes na mesma pedra ou seja não cometer o mesmo erro nunca voltar a um hotel fazenda por exemplo nunca só uma vez só uma vez depois pronto já foi taticado não voltar a uma estação de águas termais nunca nunca mais a gente só comete o erro uma vez a ideia de você se aperfeiçoar é você refletir sobre essas ações permanentemente para sempre inclusive a grande questão é como é que eu posso dizer a quem detém o poder sobre o meu CPF que aquilo é errado há várias maneiras a que eu mais gosto que eu acho genial é a maneira feminina fazer ele achar que a ideia é dele essa habilidade feminina é a mais notável de todos você que sabe bem você que manda você que decide e vai conduzindo lentamente para aquilo que quer aí amor você quer ir para Campos do Jordão ou vamos para Bertioga vamos para Bertioga vamos sair cedo porque a gente ficou sete horas na estrada na semana passada vamos sair bem cedo você viu faltou água e a violência em Bertioga mas o que você quer você é o homem você manda você manda vamos sair bem cedo porque vai ser um inferno aí aí você diz não eu acho que talvez seja melhor ir agora a Campos do Jordão não é o que você quer mesmo essa é uma habilidade que leva os casamentos a bodas de ouro ela é feminina os homens são imbecis e enfrentam a mulher concorda e faz do jeito que ela quer eu acho isso admirável é admirável eu disse ontem no jornal nós precisamos de mais mulheres na política mas governando como mulheres e não governando como homens Zélia Cardoso de Mello foi uma ministra a fazer mas governou como homem foi a mesma idiotice que todos os homens que vieram antes dela e depois fizeram também precisamos de mulheres que façam mais negociação que ouçam mais isso é uma virtude feminina então como negociar eu já trabalhei em escolas com métodos errados eu já trabalhei em escolas que eu tinha que fazer o que não acreditava já tive que engolir coisas erradas porque eu precisava do emprego esse é um dos limites quem bate num muro quando ele é sólido quebra a cabeça se ninguém bater o muro nunca vai cair mas o primeiro que bate é Joana Dark e Dark não da aldeia de Acme Dark vai ser queimado ao final depois de muito tempo o muro cai para eu enfrentar o mundo eu tenho que saber a energia que eu quero empenhar nisso Leila Diniz tomou um banho de praia em 1971 grávida de biquíni perdeu o convite para trabalhar na Globo por causa dessa indecência uma grávida de biquíni depois dela todas as grávidas puderam porque os mais jovens não sabem mas essas grávidas tinham uma cortininha era um maiô e tinha uma cortininha na frente era fascinante tinha um palco tinha uma cortina na frente quando eu era criança a mulher casada andava só de maiô preto na praia bem Leila Diniz abriu o caminho mas pagou um preço por isso perdeu o seu convite para trabalhar na Globo então há sempre um preço a pagar que preço eu quero pagar que preço e por fim eu não consigo tolerar aquilo e continua sendo assim resta trocar de emprego naturalmente todos louvam a ética isso é muito importante como diz tanto a epístola Tiago como Santo Agostinho o demônio crê em Deus o demônio nunca é ateu ele sabe quem o jogou lá o demônio tem uma profunda fé maior que a merda das pessoas o demônio é o único que nunca duvida da existência de Deus nós não podemos julgar o clero por causa de alguns padres pedófilos não podemos julgar pastores por causa de alguns interessados apenas no dízimo nós não podemos julgar o amor de um pai por uma filha a partir do caso Nardone nós precisamos avaliar um pouquinho mais seriamente mas lembrando que o demônio crê em Deus Satanás tem uma fé profunda em Deus só para usar essa metáfora de Santo Agostinho também na epístola de Tiago nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é o único no mundo para que ele saiba que ele faz parte de um todo as pessoas são fixadas na intermediação eletrônica chamadas meios chamadas redes sociais e assim por diante as pessoas vivem através da imagem que elas transmitem eu não estou entrando naquela discussão que quando eu era jovem o autor da minha geração era Esfron dizia bastante ter ou ser publicar ou existir não não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos apenas talvez tenha mais tempo seja mais carente mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver eu suponho que esta imagem seja eu como eu escrevi num artigo para o Estadão sobre a moça australiana que abandonou as redes depois de anos fotografando e para fazer uma foto zen na beira da praia ela passou horas e horas testando o melhor ângulo o mundo líquido dissolveu fronteiras o mundo líquido tornou os valores relativos e introduziu a incerteza entre nós ninguém mais tem muitas certezas ninguém mais tem uma clareza sobre as coisas ninguém mais consegue dizer assertivamente o que é certo e o que é errado e a identidade de todas as pessoas farmacêuticos inclusive médicos professores e advogados ela se torna líquida também essas identidades eram claras no passado o simples uso do guardapol do jaleco o simples uso de um avental caracterizava uma pessoa hoje tudo tem que ser conquistado a identidade era dada como o meu clínico geral comenta e eu lembro disso alguns anos levava-se o exame clínico fechado para o médico não era possível abri-lo hoje ele chega ao médico analisado pelo doutor google você chega lá e diz doutor eu estou com hdl aí o meu médico doutor jairo e doutor e o que que você recomenda nesses casos porque as pessoas começaram inclusive a ler bula extraordinário elas começaram eu já não posso mais a presbiopia não permite mas elas começaram a ler bula a identidade a identidade é um problema identidade de tudo de absolutamente tudo essa identidade tem apenas uma questão que não mudou mas se intensificou e com a qual nós medimos hoje a capacidade de uma pessoa que é seu poder de consumo não há nada mais depressivo do que não poder consumir Zygmunt Bauman sugere num livro 44 cartas que as lojas isso é particularmente importante para a área dos senhores que as lojas deveriam se chamar farmácias porque elas são a solução para diversos males como depressão angústia etc as lojas deveriam ter uma identificação farmacêutica e de acordo com a quantidade de gastos elas poderiam botar uma tarja preta por exemplo essa loja é só para casos a ideia é do Zygmunt Bauman eu acabei de ver uma enquete num jornal na hora do almoço de pessoas dizendo que compras relaxam que comprar deixa a pessoa feliz o elemento redentor é o consumo hoje nós consumimos mais do que nunca com problemas ecológicos psicológicos e também financeiros o Brasil é uma nação por exemplo profundamente endividada especialmente em determinadas categorias sociais e é muito importante pensar que quando eu chego a este ponto eu passo a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo todas as pessoas mais velhas estão achando que o mundo está acabando porque elas não se adaptam mais a isso observem num shopping observem num prédio a entrada da escada rolante o mais velho vai ter um minuto de dúvida ele mira a escada rolante ele se aproxima e dá um pulo porque ele tem medo da escada rolante aquela coisa engole gente porque ele viu surgir aquilo os jovens entram de fato a escada rolante provoca problemas às vezes mas o medo é um sinal de idade aquela dúvida na hora de um celular novo o jovem começa a fuçar e o mais velho ficou olhando por que eu troquei o outro eu sabia tudo onde estava quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo eu começo a estranhar por exemplo a necessidade atual imperativa profunda de ser feliz todos devem sorrir nas fotos fotos de pessoas mais velhas de 50 anos ninguém sorriu não era de bom tom um profissional por exemplo tirar uma foto sorrindo a felicidade é obrigatória essa liquidez atinge em particular os valores os valores hoje são difíceis de serem transmitidos é difícil você permanecer na sua fila quando acostamento está tomado de pessoas é difícil estabelecer essa linha entre certo e errado e pela primeira vez na vida numa prova seletiva de concurso de ingresso de pós eu tirei a prova de um aluno que estava colando e ele dizia não professor é o meu jeito de estudar mas isso é estelionato isso é fraude isso é um 7-1 isso é dei uma série não, não eu sempre estudo assim com papel não, mas isso é cola não, mas é o meu jeito não existe mais um valor de dizer simplesmente que se a prova é sem consulta implica dizer sem consulta e que ele está tomando uma vantagem sobre os outros ou seja os valores não é assim os alunos colavam e sempre colaram sempre colaram mas há 50 anos quando alguém era pego colando ele sabia que tinha feito algo errado ele tinha raiva que ele foi pego num delito e hoje é difícil dizer sim, mas você vai fumar nesse lugar que é proibido ah, eu gosto o meu querer se torna destruidor de todos os valores e é lógico que vai atingir em particular o campo mais delicado o campo mais difícil da gente trabalhar que é o campo da ética a ética é uma das grandes discussões do ocidente existe uma grande ética tratada por Platão e Aristóteles por Spinoza uma grande ética que trata as normas dos valores de conduta da sociedade política e assim por diante existe uma simpaticíssima pequena ética conhecida pelo seu nome mais curto etiqueta etiqueta é muito simpática não se trata de frescura de garfo e faca isso é coisa de classe média em ascensão etiqueta trata em como eu não devo perturbar o espaço do outro porque é que eu não devo por exemplo falar alto na rua porque eu não devo transformar meu carro em trio elétrico porque é que eu não devo andar com uma mochila no metrô em ônibus ou em avião ou levantar esbarrando em todo mundo porque que eu não tenho direito de assuar o nariz e ficar contemplando o que de lá veio admirado como num exame patológico porque os do lado podem ficar porque eu não tenho direito de eructar ou flatar a etiqueta trata disso ou seja ela trata de como eu tenho que respeitar o espaço do outro através de uma recomendação básica que é multiplicar as palavras com licença por favor e muito obrigado nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo que ele não é a única pessoa neste planeta e com isso ele vai desenvolver um senso ético então o que está em crise é um modo administrativo do Brasil o que está em crise é um modelo de gestão não está em crise o afeto que temos a essa terra há 30 anos eu falava de ética para ambientes universitários uma das alegrias dessa fase da minha existência é que eu estou cada vez mais falando para pessoas de empresas de organismos governamentais de associações tenho tido tal confiança no crescimento do debate ético no Brasil novo em vários sentidos que dou palestra sobre ética em Brasília para os senhores e as senhoras saberem o ponto que eu cheguei falo de ética em Brasília realmente e acredito que ao contrário do que possa parecer estamos num momento especial em que o Brasil inteiro está sensibilizado pelo tema ético porque se é verdade que a corrupção é histórica endêmica e estrutural no Brasil a preocupação social com seus efeitos é muito recente é muito recente nós estávamos mais ou menos acostumados que a corrupção fosse funcionasse dentro de determinados padrões porque se a crise econômica é grave nós já atravessamos outras graves a década que vai de 1981 a 1992 essa década perdida proporcionalmente o desemprego acompanhado de altos índices de inflação nossa inflação está mais ou menos sob controle já tivemos inflações de 84% ao mês a grande questão que talvez nos abale nesse momento é que nós temos poucas perspectivas políticas nunca devemos confundir o governo do Brasil com o Brasil nunca devemos confundir os políticos com o Brasil então o que está em crise é um modo administrativo do Brasil o que está em crise é um modelo de gestão não está em crise a ideia de pátria nem a ideia de sociedade brasileira não está em crise o afeto que temos a essa terra como eu disse não gosto nacionalismo como provocador de guerras não gosto nacionalismo que me diga que eu sou superior a um francês ou a um paraguaio ou inferior a um americano quero a minha casa como diz Gandhi aberta aos ventos do país e de todos os países mas sou brasileiro não temos muito para onde olhar e há um esvaziamento de esperança o nível mais baixo de confiança dos brasileiros está no congresso e isso é terrível para o Brasil é terrível para nós porque a política é a solução do problema os gregos consideravam que o exercício da administração da polis a política era a essência daquilo que Aristóteles nos chamando de animais políticos também lembrava que em grego a palavra para quem não se interessa por política ela é surpreendente para nós a palavra grega é idiota idiota é o ser que não se interessa por política a política é essencial para nós ela está presente em todos os lugares e o atual isolamento estimulado por meios eletrônicos por redes sociais por aparelhos esse fato de que nós vamos nos isolando nos nossos aparelhos ele é também perigoso na medida que o individualismo nos faz crer como consciências autônomas vivemos vivemos em sociedade somos oom politicon somos animais políticos vivemos em grupo não somos isolados somos pessoas que temos que achar uma solução em grupo e essa solução naturalmente parte de comunicação ninguém mais ouve a ninguém ninguém mais diz e o outro escuta como disse o repórter da época ao me entrevistar nós temos um país hoje a ideia dele não minha onde nós começamos pela conclusão e não pelos argumentos ao classificar alguém de petralho ou coxinha eu encerro qualquer argumentação e passo a dizer e a esquecer que no fundo bem no fundo lá no fundo um petralho e um coxinha são brasileiros bem no fundo e nós temos que entender que crise é um conceito passageiro é um termo médico grego da medicina hipocrática crise passa pela sua definição porque se ela não passar o paciente passa a crise obriga repensar estruturas políticas sociais a crise nos faz repensar um pacto que nós viemos mantendo de forma mais ou menos endêmica a crise estimula que cada um de nós busque o melhor de si porque é óbvio qualquer um dirige na bandeirantes num dia de céu azul como hoje com cinco pistas a melhor estrada do Brasil ou que a gente dirige à noite numa estrada vicinal com caminhões num dia de julho é fundamental gente as crises passam é bem provável que a crise econômica já tivesse passado se não fosse a instabilidade política e talvez seja uma das demonstrações da força desse país extraordinário pesar dos seus administradores continua funcionando nada mais evidente de que a empresa é sólida do que ter administradores insanos e ela continua funcionando e ela funciona porque as senhoras e os senhores como eu continuamos acordando cedo e cumprindo o nosso dever ela funciona porque como se dizia sempre eu devo amar ao país mesmo quando ele não merece esse amor especialmente quando ele não merece este amor a Hiena Hardy dizia como pessimista através do seu bordão ó vida ó céus ó azar que tudo poderia dar errado e quem acompanhava seus desenhos lembra que tudo dava errado logo ela não era histérica era realista ela não inventava dramas ela reconhecia a chance matemática desses dramas ocorrerem e todas as suas profecias de desgraças ocorriam é preciso para planejar na minha empresa no meu partido na minha escola no meu quartel eu preciso de um pessimista porque o pessimista traz a luz da realidade o pessimista indica para todos que não dá para melhorar sempre 100% que o fator humano é instável que a conjuntura econômica é maleável é preciso ter um pessimista na equipe mas no máximo um no máximo que é o que a gente aguenta e como ele já existe sempre em qualquer equipe não é necessário contratar não é necessário contratar mas ouçam aos pessimistas meu conselho ouçam a todos os pessimistas que dizem cuidado pode dar errado cuidado o mercado não é tão fácil cuidado as ordens vão ser mal interpretadas e tudo isso é verdade a hiena está dizendo a seu amigo Lipe que o continente está distante que a desidratação é inevitável que a insolação é certa que a vela é ridícula e o remo é inútil e em tudo a hiena está correta mas observem senhoras e senhores que como todo pessimista ela não está fazendo semen algum não dá pra dizer de outra forma e aqui uma indicação muito clara gente temos que ter um pessimista na equipe temos que ouvi-lo temos que levar em conta os riscos mas para trabalhar para resolver temos que agradecer a presença dele convidá-lo a se retirar e agir só com os otimistas o Brasil foi feito por otimistas essa pátria cresceu com otimistas com trabalhadores otimistas o primeiro problema da ética que é o imperativo categórico da necessidade e o imperativo do valor ético o imperativo do valor ético é um imperativo abstrato e futuro nosso cérebro é treinado segundo os neurocientistas para o prazer imediato que me leva a preferir a comida gordurosa a comida saudável que me leva a preferir o que me dá prazer agora do que me dá o prazer no futuro as vezes imperativos são sociológicos eu vou fazer porque todo mundo faz as vezes são históricos eu vou fazer porque sempre foi assim as vezes são simplesmente individuais eu vou fazer porque aí eu me dou o bem sejam sociológicos históricos ou individuais eles se tornam imperativos categóricos contra um valor abstrato em filosofia diferente de moral moral nos ensina a fazer o certo e errado porque Deus determinou moral é do campo teológico é uma das possibilidades de entender moral mas não a única em filosofia eu tenho que entender porque algo é errado mesmo que ninguém saiba moral é definido como o cartaz que estava no banheiro da minha escola no interior do grande sul as freiras colocaram o cartaz Deus te vê no banheiro a filosofia teria que responder o seguinte porque algo é errado mesmo que ninguém te veja ou ninguém te pula porque sua consciência é seu juiz e não outro elemento e aí vem a ética e como é complicado moral é muito mais fácil de ensinar do que ética moral é anterior à ética é mais antiga que ética e provavelmente segundo Lacan mais duradouro mas a ética faz uma pergunta diferente Aristóteles tem dezenas de livros mas um ele decide dedicar ao filho ao invés de os outros livros chamados de nomes conceituais política retórica tragédia ele vai chamar ética nicoma com o nome por coincidência do seu pai e do seu filho Aristóteles ao escrever a ética para o filho nos diz logo no início que a virtude de ética é adquirida pelo hábito ou seja não nasce conosco diferente de Platão logo ele nos diz crianças são amorais são aéticas crianças são máquinas de excretar e ingerir a definição da falta de ética é a não percepção do outro cabe a sociedade aos pais cabe as autoridades lentamente professores educadores e mostrando aquele bebê que cresce que ele não é sozinho no mundo no momento que eu digo que eu só quero agradar a meu filho e meu aluno no momento que eu não entendo que a punição e o limite dentro que nós concebemos possível de punição que hoje exclui a punição física no momento que eu entendo que eu tenho que ensinar limites eu entendo que a ética pode e deve ser ensinada através de limites que as pessoas não tem por natureza e todos podemos ter segundo Aristóteles todos podemos ter esse limite logo ideia de justiça apesar de ser um signo aberto ela tem que incluir a ideia de valores a balança e tem que incluir a espada que é a força para Aristóteles as virtudes não são apenas elas tem um grau excesso de coragem temeridade um defeito falta de coragem covardia um defeito eu tenho que achar o grau justo da coragem excesso de calma preguiça falta de calma ansiedade calma é uma virtude que em excesso ou em falta levam aos seus opostos excesso de modéstia pessoa depressiva sem autoestima falta de modéstia vaidade orgulho soberbo tudo isso é um equilíbrio que eu tenho que atingir excesso de gastos falta de gastos Dante condena ao inferno tanto quem desperdiça o dinheiro da família como quem não usa o dinheiro da família para o bem os dois estão no mesmo círculo do inferno os avaros e os pródigos quem desperdiçou tudo o que tinha e quem não gastou nada nós somos não perfeitos mas perfectíveis perfeito em latim perfectum feito até o fim ninguém aqui é perfeito porque ninguém morreu morrer é a última experiência humana a crença aristotélica é que eu posso ser moldado posso crescer não existe Aristóteles não diz isso mas não existe a síndrome de Gabriela Cravo e Canela eu nasci assim eu sou sempre assim Gabriela não existe isso para Aristóteles cada um de nós tem uma luta interna para produzir esse senso ético cada um de nós tem defeitos e qualidades e eu tenho que tornar meu caráter perfectível e acima de tudo um dos campos da ética é a inclusão do meu eu na explicação vou sintetizando na forma que minha mãe de origem alemã dizia tudo que começa com eu é problema seu uma característica brasileira é excluir seu eu da resposta o brasileiro não sabe votar frase comum então você ou não é brasileiro ou você sabe votar o brasileiro é atrasado ou você é pontual ou você é estrangeiro você engordou não foi tireoide eu tenho tireoide todo mundo tem tireoide gente alguns com hipertireoidismo outros com hipotireoidismo dê capim para essa tireoide corra na esteira você vai ver que toda tireoide reage da mesma forma há problema em ser magro ou gordo nenhum não há nenhum problema ético nisso o problema que eu estou citando não é a forma do corpo mas a inclusão do meu eu nisso você engordou sim porque eu caio de boca no quindim pronto tranquilo tranquilo sem problema nenhum estou trazendo à tona a responsabilidade uma vida sem ética multiplica os problemas como eu digo a um aluno que cola o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que se tivesse lido o texto porque você não segue o caminho reto de ler o texto um homem ético é o homem que está no banho toca o celular e diz a esposa atende olha olha que homem que homem gente seus amigos estão mandando fotos ela diz veja o que é devem ser bromélias devem ser coisas do gênero não é mais fácil seguir o caminho reto não é mais fácil dizer a verdade não é mais fácil não trair não é mais fácil seguir um caminho que você não precisa esconder as coisas do que ficar enredando enredando e mentindo e mentindo mas e qual é o problema em particular do nosso amado país é to e notí é não é isso Amém.